Olá amigos, no vídeo de hoje vamos conferir a decoração de Natal aqui na Praça de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro você vai gostar muito, ficou muito linda e desde já eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo de muita paz, um ano novo abençoado para você e que Deus te abençoe sempre acompanhe o vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL